Toda essa discussão sobre restatização da Eletrobras, retomada dos ativos que são vendidos pela Eletrobras, reestruturação dos serviços públicos de uma maneira geral no Brasil, passa, obviamente, por questões de articulação política, mas são essencialmente questões de direção política. Quando o governo é atento que eu vou restatizar a Eletrobras, o Congresso sabe que vai restatizar, a Eletrobras, ele vai fazer, vai usar os meios possíveis para executar essa política e vai mandar por lei de lei uma medida provisória, enfim, e vai ser negociado ali e vai fazer restatização da Eletrobras. É o que eu entendo dessa paralisia, não sabe fazer medida provisória, não faz decreto, não faz português, não faz nada, fica paralisado e não toma nenhuma decisão. Só que as pessoas precisam de energia barata. A indústria precisa de energia barata, a infraestrutura precisa de energia barata no país, não vai voltar jamais a crescer e a se desenvolver, a gerar emprego, a gerar renda, nada disso. E quando é só da energia voada, o caderno de Itrobras é no controle das águas do país. Um grupo de acionistas privados, que aliás nós sabemos quem são, que são os mesmos aí que deram todo esse problema de americanos, que estão preocupados simplesmente com receber seus dividendos e como ela está funcionando na Petrobras, não tem sentido ter esse tipo de empresa. A Petrobras existe para fazer a política de abastecimento de petróleo e garantir a segurança energética do país. A Eletrobras existe para garantir a energia elétrica do país e assim por diante. As cidadãs têm uma missão pública de garantir serviços essenciais e de garantir setores estratégicos do país. é para isso que elas existem e para isso que elas têm que ser utilizadas. E para então o governo tem essa obrigação, não é só uma, não é porque a gente quer ou deixa de querer, uma obrigação constitucional do governo de utilizar essas empresas para atingir as suas atribuições de interesse público. No caso da Eletrobras e da Petrobras, que é garantir a segurança energética do país, garantir o fornecimento de energia, fornecimento de combustíveis, porque essa aqui é a base do desenvolvimento do país, que é a base do bem-estar da população. Então, o governo não tem só uma queira, ele tem obrigação. Até porque tem um detalhezinho que parece que o governo não entendeu. Cota de luz e preço da gasolina não interessa de quem é empresa. A culpa é sempre do governo, porque se trata da exploração de bens públicos. Energia é um bem público, petróleo é um bem público, são bens públicos e, portanto, o responsável, em última análise, por tudo que advém da exploração desses bens, é o Estado, independentemente de ser diretamente no meio de um estatal ou indiretamente, mas de uma concessão, enfim, de uma empresa privada. Mas, em última análise, o responsável é o governo, é o Estado, é quem representa o Estado, que é o governo federal. Então, o governo federal é o responsável pela energia, é o responsável pelo setor de petróleo, quer queira, quer não queira. Parece que eles não querem muito, mas não tem, acho que, muita saída aí. Então, a tarefa deles, a obrigação deles, qual é? Cumprir a Constituição e cumprir o que prometeram na campanha eleitoral, que é retomar o controle da Eletrobras, retomar a Petrobras, que é uma grande empresa do desenvolvimento nacional, retomar o processo de desenvolvimento e gerar emprego, gerar reino para toda a nossa população. Eletrobras